Fala meu concurseiro, fala meu concurseiro, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula comigo. Hoje é aula para a Polícia Militar do Sergipe, Banca Selecom. O edital saiu aí antes, ontem, só me engano, foi ontem. É um concurso que está ofertando vagas para oficial e para praça, né? Sendo de oficial também oficial de saúde. E eu dei uma breve analisada no edital de praça. E hoje a gente vai ter uma aula aqui bem simples, bem rápida, bem curta. A nossa aula hoje tem apenas dois slides. Sobre responsabilidade civil do Estado. Um assunto que vai cair em direito administrativo para você, que vai atestar concurso para a praça da Polícia Militar do Sergipe. Claro, essa aula aqui você também pode aproveitar para outros concursos. Mas hoje especificamente voltado para a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Você que ainda não me conhece, é o Paulo Pimentel. Eu dou aula aqui para concursos para vocês. É aprovado em dois concursos públicos, sendo o primeiro aos 16 anos. Sendo o primeiro aos 16 anos. E hoje eu busco aqui ajudar vocês, fazendo aulas gratuitas e o mais completas possíveis, para ajudar na sua aprovação. Esse aqui é o meu Instagram. Vou mostrar ali para vocês. Esse aqui é o meu Instagram. Se você puder me seguir lá. Jornada Policial 1. Lá eu mostro a minha rotina de estudos. Lá eu mostro um pouco do meu dia a dia. E a rotina dos concursos também. Então, sem mais enrolações, vamos para a nossa aula de hoje. Responsabilidade de Sergipe do Estado. Uma aula muito curta, muito breve. Vou estar deixando aqui embaixo o material de apoio, para você dar uma revisada na sua casa ou algo bem simples. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender, para a gente introduzir, o que seria responsabilidade? Bom, conforme Silvio Venosa, em princípio, toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou dever de indenizar. O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma pessoa natural ou jurídica deva arcar com as consequências de um ato, um fato ou um negócio do anúncio. Eu gosto de dizer, meus alunos, eu gosto de dizer que responsabilidade, a responsabilidade seria basicamente a consequência de algum ato. Responsabilidade. Consequência. Consequência. De que? É consequência de algum ato. Ou seja, responsabilidade é a consequência em decorrência do que ocorrer através do ato que você praticou. Essa definição tem importância para a gente, Paulo? Não, não cai muito a definição, as mães não costumam cobrar. Elas costumam cobrar sobre o que a gente vai ver mais atentos. Mas, para você entender, para você estar um pouco por dentro, é bom explicar para você. Vamos lá, vamos agora entender sobre os tipos de responsabilidade. Para o que importa, para a gente são duas. Quais são elas? Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Vamos entender cada uma. O que seria responsabilidade civil subjetiva, Paulo? Responsabilidade civil subjetiva, meu aluno. É aquela responsabilidade na qual a gente precisa comprovar dolo ou culpa. Dolo ou culpa na ação praticada. Sendo, isso aqui é muito importante, sendo esta comprovação indispensável. Deu um probleminha na luz aqui, mas damos isso mesmo. Sendo esta comprovação indispensável. Ou seja, eu preciso comprovar que o agente, se o agente atuou com o dolo ou culpa, para que eu seja indenizado. Então, na responsabilidade de subir o subjetivo, o que é que eu preciso comprovar? Que houve uma conduta, que houve um nexo causal, que me levou até um resultado. E tudo isso foi com dolo, ou seja, com intenção, ou foi com culpa, sem intenção. Só que da responsabilidade civil subjetiva, o que é interessante você saber é isso. É indispensável a comprovação de dolo ou culpa. Em contrapartida, nós temos a responsabilidade civil objetiva. Que é o que? A responsabilidade na qual dispensa a comprovação do dolo ou da culpa. Se dispensa dolo ou culpa, o que é exigido? Apenas que seja comprovada a conduta, que através do nexo causal gerou um resultado. Ok? Paulo, no sistema brasileiro, qual que é a adotada? Meus alunos, no Brasil, adota-se a responsabilidade civil objetiva. Objetiva. Então, bora aqui. Adotada. Adotada. No Brasil. Então, a responsabilidade civil, a responsabilidade civil adotada no Brasil, é responsabilidade civil objetiva. Onde o agente tem que comprovar que através da conduta do servidor, houve a conduta que através do nexo causal gerou um resultado. Só precisa comprovar isso. Que através da conduta do servidor, ocasionou um resultado. Um resultado danoso. Certo? Mas, Paulo, como que funciona? Quais casos são aplicados? Vamos lá. Mas, Loro, funciona da seguinte maneira. A gente vai ter aqui duas pontes. Certo? Primeira ponte, ó. Aqui é o P de particular. E de estado. E S de servidor. Ok? Vamos lá. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Deixa eu mudar a cor pra você. Ocorreu lá... Vamos dar um exemplo de um acidente de trânsito. Vamos supor que um carro, uma viatura da polícia militar do estado de Sergipe, ela bateu em um veículo de um particular que estava parado no sinal. Certo? Como que funciona pra esse particular ser indenizado? Onde que ele vai entrar? Como que ele vai fazer? Primeiro. O particular, ele entra com a ação contra o estado de Sergipe. Tá? O estado de Sergipe. Essa ação que ele vai ingressar, pra poder receber a indenização, vai ser através da responsabilidade civil objetiva. Objetiva. Então, do particular pro estado, responsabilidade civil objetiva. O particular vai ter o que? Vai ter que mostrar que houve uma conduta daquele policial militar que estava dirigindo, que gerou um resultado danoso pra ele através do nexo causal. Certo? O interessante pra você saber é o seguinte, particular contra o estado, objetiva, responsabilidade civil objetiva. Agora, ok, o estado foi e indenizou ao particular. O estado não vai pagar e deixar o servidor impune. O que o estado vai fazer? Agora, o estado que entra com a ação contra o servidor. Contra aquele policial militar que estava dirigindo aquela viatura, que por um descuido bateu. Agora, atente-se. Meu aluno, o estado contra o servidor, aí já não é mais objetiva, aí é subjetiva. O estado vai ter que comprovar se houve dolo ou se houve culpa por parte do servidor para o servidor poder ressarcir o estado. Essa ação subjetiva aqui, você vai encontrar também, sendo chamada de ação regressiva. Ação regressiva, certo? Ação regressiva é o que? É o estado entrando contra o servidor através da responsabilidade civil subjetiva, onde vai ser necessário, obrigatório, ser comprovado o dolo ou culpa por parte do servidor. Então, recapitulando tudo que a gente viu nesse slide aqui, responsabilidade civil subjetiva é aquela onde exige-se a comprovação do dolo ou da culpa, sendo essa comprovação indispensável. Responsabilidade civil objetiva é a responsabilidade que dispensa a comprovação do dolo ou da culpa, certo? E a objetiva é a que é adotada do sistema brasileiro, ok? Vamos para o próximo aqui. Para a gente encerrar, esse aqui é o último slide, só que esse aqui é muito importante. Seguinte. Ó, em regra no Brasil, deixa eu mudar aqui, ó. Em regra no Brasil, adota-se a teoria do risco administrativo. O que é isso? Esta teoria admite excludentes de responsabilidade, ó. Muito importante isso aqui. Teoria do risco administrativo, ela admite excludentes de responsabilidade. Sendo esta a diferença da teoria anteriormente adotada, que era a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, o Estado respondia por tudo, sem exceções. Então, foi criada a teoria do risco administrativo, possuindo causas excludentes de responsabilidade. Causas excludentes de responsabilidade, meu irmão. É o seguinte, a gente sabe que... Tomar um cafezinho aqui, ó. Sente aqui seu. As causas excludentes de responsabilidade são o seguinte. Sabemos que tem certas ocasiões e certos acontecimentos que o Estado não tem culpa. Onde o particular ia e fazia alguma besteira e, no fim, colocava a culpa no Estado. Segundo a teoria do risco integral, mesmo que o Estado não tivesse culpa nenhuma, o Estado teria que responder, porque não admitia nenhuma excludente de responsabilidade. Então, foi formulada uma nova teoria, que é a chamada teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada no Brasil atualmente. Onde criou, onde passou a ter excludentes de responsabilidade. E quais que são essas excludentes de responsabilidade, Paulo? Nexo causal, culpa exclusiva da vítima e caso furtuito. O que seria uma excludente de responsabilidade através do nexo causal? A gente sabe que o nexo causal é o que? É a relação da conduta com o resultado, certo? Com o resultado. Ou seja, aquela relação que teve da conduta do agente com o resultado danoso. O nexo causal aqui é esse intestício aqui. Se é comprovado que não houve nexo causal da conduta do servidor com o resultado, exclui a responsabilidade. Não foi culpa do servidor, certo? Exclusão por nexo causal é isso. E a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima? Meu aluno, imagine aqui comigo que tem uma viatura da polícia militar de Sergipe, que está passando por uma rua. E em frente a uma calçada estava sentado um jovem que passava por transtornos mentais. Ele tinha transtornos aí, ele era um pouco... Enfim, ele estava com depressão. Estava com muita vontade de tirar a vida dele, só que ele não tinha coragem dele mesmo ir lá e tirar. Então o que ele faz? Quando a viatura está passando, ele se joga em frente à viatura. O 02, que era o motorista, não tinha como frear, passou por cima, passou por cima da cabeça dele e matou ele. Nesse caso, o Estado vai responder? Não. Ele não vai responder. Por quê? Foi uma morte onde teve culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. O policial que estava dirigindo não teve culpa nenhuma. A vítima que se jogou na frente da viatura e não tinha condições de frear. Culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde por nada. Ah, mas a família dele entrou com a ação contra o Estado, porque foi a viatura que matou. Mas não vai ganhar a ação, porque foi uma culpa exclusiva da vítima que queria se matar e se jogou na frente da viatura. Certo? Só que tem uma outra situação, quando se trata de culpa da vítima, que não é uma causa excludente de responsabilidade. Nesse caso que eu vou falar agora, o Estado não vai deixar de responder, mas vai ser compensado. Que é no caso onde tanto o Estado contribui, como a vítima contribui. Nesse caso vai ocorrer a compensação das culpas. Certo? A compensação das responsabilidades. Desculpa. E por último, caso fortuito ou força maior. Caso particular seja, caso ocorra com um particular algum dano proveniente de um caso fortuito ou de uma força maior, nesse caso o Estado não vai responder, porque foram eventos imprevisíveis, foram eventos inevitáveis, onde o Estado não teve culpa nenhuma. Então, rompimento de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e caso fortuito ou força maior, são causas excludentes de responsabilidade do Estado que o Estado não responde. Paulo, a teoria do risco integral não é mais adotada? Em regra, não. Entretanto, nós temos algumas exceções. Quais são e como? Eu vou citar para você uma. Teoria do risco integral, ela pode ser adotada, por exemplo. Vou abreviar, tá? Teoria do risco integral. Teoria do risco integral, ela pode ser adotada quando nós falamos sobre acidentes nucleares. Ou seja, quando ocorre um acidente nuclear, quem que indeniza? O Estado indeniza. Precisa comprovar alguma coisa? Não. O Estado vai simplesmente indenizar. Tá ok? Então, meus alunos, aula de hoje é uma aula bem breve. Aula bem tranquila. Espero que você tenha gostado. Espero que tudo tenha ficado claro para você. E se você gostou, deixa seu gostei aqui. Comenta o que você achou da aula. Segue a gente no nosso Instagram, novamente. Arroba Jornada Policial. Lá eu mostro minha rotina de estudo. Lá eu mostro meu dia a dia para vocês. Tem muitos bisus acerca de concursos, acerca das etapas, como que é, como que funciona, enfim. Se você gostou, se inscreve aqui e compartilha para mais pessoas que estão gostando desse concurso com você. Em breve a gente vai ter mais aulas aí de Direito Constitucional, Administrativo, Direitos Humanos, Direito Administrativo. Enfim, processo penal. Então, é isso, meus alunos. Se você gostou, fica com Deus. Estude bastante aí que a aprovação está chegando. Só depende de você. É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.